O processo começou ainda antes de virmos a Merlin, com uma reunião com o Presidente da Junta, Carmina, ainda no Generation. Foi muito interessante perceber logo ali que havia, que não era só um nome Merlin, que havia imenso conteúdo, sumo, por onde explorar. O trabalho foi bem feito e as pessoas típicas da freguesia, algumas pessoas, eu lembro-me de falar no Pelouro, que era um homem que ia ao rio e ainda não havia bombeiros sapadores, ele tinha um fogo tremendo, quase que atravessava o rio Cava de uma ponta à outra, e às vezes vinha por ali assim, e lá ao fundo, seis metros ou mais, mergulhava e tirava a pessoa, e é belíssima pessoa. Eu, na capela, tenho a chave, fui de duela, não é? Portanto, pôr flores, limpar, portanto, eu fui convidada para ver uma apresentação e nós falámos de alguma coisa, de ir à praia, de ser, que era uma festa, realmente era, era muito diferente agora, isto há 60 anos, portanto, era jovem, portanto, a gente ia para a praia, que era para ir namorar. Estivemos, em particular, duas vezes com o Boa Aventura e com o Manuel Batista, em sessões que foram super fixe, porque foram percursos mesmo, eles, ou seja, ainda não tínhamos pontos nenhuns, não sabíamos sequer quantos pontos ou que pontos iam ser, mas fizemos logo percursos com eles. Segundo capítulo, começar a pensar como é que se escreve isto, e esse já foi um capítulo em que houve a interferência do Pedro. Quando recebi o texto, fiquei numa surpresa muito positiva, por perceber que os recursos que lá estavam incorporados eram, logo à partida, muito provocativos no sentido musical e num sentido criativo, ou seja, e era essa sensação que eu falava, de ler um texto e automaticamente pensar em música ou numa tradução musical. Portanto, eu fiquei absolutamente encantado e comecei até a pensar em voz cantada, algo que depois acabou por se verificar, e por ter um impulso criativo muito urgente em querer fazer a cena acontecer. Quando fomos gravar, o processo baseou-se muito na leitura e na interpretação dos textos que o Ricardo tinha escrito, por cenas, pelos episódios referentes a cada espaço daqui de São Pai de Merlin. Foi super interessante porque foi desde um trabalho mais textual, mais técnico, mais específico, até um trabalho super expressivo e de exploração de sons, de imitação de certos acontecimentos, como festas populares, imitação de máquinas de extração de areia, sons de pessoas andarem em carroceios, risos, tudo, imensa coisa. Acho que deve ser mais divulgado para as pessoas acederem, porque muitas pessoas estão a leste e, portanto, se for mais divulgado, eu acho que as pessoas vão ver. Alguém me dizia há pouco que um exercício bonito seria ouvir em casa isto tudo e depois, num dia de sol, vir fazer o percurso para perceber a que distância estava daquilo que criou na sua cabeça. Pronto, é essa a nossa proposta. Seis cenas que criam seis pequenos mundos em torno do que é Merlin.